É! Que foi? Que foi? Ah! Que foi? O que é? É? Que foi? Que foi? Que é? Ah, é? Não foi nada? Não? Não foi? Ah, foi? Que é? Que é? Que que tá acontecendo? Que é? Ah, tá tudo! Tá acontecendo tudo! Meu Deus! Meu Deus! Ai, coitadinha! Coitadinha da Pepita! É! Ah, pois é! É! Aham! É! Ah! É! E daí? Aham? O que é que acontece? Hein? Nada?